Léo Santana, tudo bem? Aqui é a Amanda Ramalho. Eu queria saber se você é uma pessoa ostentação ou possui uma vida simples. Conta pra gente qual é o seu bem mais caro. Beijo. Caramba. Ah, eu sou totalmente pé no chão. Então, 100%. Obviamente, quando a gente vem crescendo financeiramente, a gente tenta comprar coisas que venham nos agradar, nos fazer bem. Mas não é uma coisa que eu tenho que ter, eu vou comprar, eu posso ter. Não sou muito desse negócio de ostentação, não. E vou até onde minha mão alcança. E meu bem mais precioso da minha vida, assim... Ah, cara, não existe dinheiro que pague no mundo do que um bem maior da minha família, do amor da minha família. Isso aí não tem preço. Pra mim é sagrado. Salve, Léo Santana. Salve. Aqui é o Diego da Banda Zaira. E minha pergunta é a seguinte. O que você acha desse movimento que o Baiano Assistem vem fazendo em Salvador e no Brasil, de ressignificar alguns ritmos baianos? Como a Xé, Samba Reggae, o Pagode Baiano. E qual a importância dele aí pro movimento? Abraço. Uou! Salve, salve. Pergunta incrível. Mano, primeiramente quero dizer que eu sou muito fã do som do Baiano Assistem. Eu acho que eles representam muito. Eu tenho total respeito por isso. E gratidão também por estar levando o nosso movimento afora, né? É uma coisa que eu sou muito de admirar é esse lance da ousadia. E o Baiano Assistem tem isso. E eu fico feliz de ser um produto baiano com essa característica que envolve música. Eles conseguem envolver músicas e gêneros do mundo inteiro no som deles. Isso é muito interessante, muito bacana. Parabéns, Baiano Assistem. Honrado em ter vocês como representantes da nossa música aqui. Tamo junto. Caiu. Hello, man! Aqui é o Daniel do Portal R7. Queria te perguntar o seguinte. Com essa música vai dar PT, você fez um clipe com o Kondzilla e a composição é do MC Rahel. Então eu queria saber se a tua pegada agora é funk carioca. Se você vai fazer agora um disco com essa linha mais funk carioca, qual que é o próximo passo aí? Valeu! Fala, brother! Pois é, mano. Eu, graças a Deus, tenho essa liberdade, né? Quem acompanha o Léo Santana desde o Parangolé sabe que eu sempre misturei gêneros, ritmos com o pagode. Eu pretendo sim fazer versões. Estava até conversando isso com a galera que cura das minhas plataformas digitais para fazer versões de algumas músicas de sucesso do funk com o meu swing, com a minha pegada. Porque muitos fãs cobram isso de mim. Caramba, é só a versão da música tal, do funk tal. Ficou muito bacana e tal. Mas eu não vou mudar o gênero para o funk carioca, não. Foi só mesmo... Na verdade, eu sempre estou fazendo essa mistura da minha pegada, do meu pagode com o funk e diversos outros ritmos também. Fala, Léo! Beleza, beleza! Aqui é o Marcos, do Marcos e Fernando. Tudo bom, né? É o seguinte, tenho uma perguntinha para você. Você agora, recentemente, gravou uma música com a cantora sertaneja que eu sou fã, que nós somos fãs demais, Marília Mendonça. E eu queria que você explicasse como que foi a escolha da música e o porquê de você ter gravado logo com a Marília. Tá bom? Conta para nós aí. Um abraço, Léo! Ô, meu querido, outro abraço para você. Ah, mano, o lance da participação de Marília Mendonça no meu DVD em especial foi muito louco. Ela teve um show nesse dia, foi de um domingo, 3 de julho, se eu não me engano, ou junho. E aí eu digo, rapaz, vou tentar a Marília, ela vai ter show também, mas vamos ver se dá um jeitinho da agenda, vamos ver onde ela vai estar. Mas você quer participar? Ela quer muito, então vamos nessa. Aí veio agora, vai gravar o quê? O que Marília Mendonça vai cantar comigo? Eu tinha essa música, Incendia, que ela participou comigo. Era uma música que eu já tinha feito, tipo, há anos. Eu, Rafinha Queiroz e Rafa Chagas, dois amigos, parceiros na música também, de minha composição. Então, tínhamos feito há tempos e arquivamos. E aí eu caçando lá, que eu guardo tudo, tanto no e-mail como naquele blocozinho de gravações ali do celular, de áudios. E aí eu caçando na canção, aí botei Incendia, comecei a ouvir. Eu digo, caramba, é isso. A gente tem pouco tempo, eu vou mandar para ela. Eu me amarro nessa música, se ela curtir, vai ser essa aí. Aí eu mandei, piroca na canção, na primeira vez. Léo, que canção top, caramba e tal, não sei o quê. Eu digo, então, essa, ela é essa. Já foi, digo, opa, mais uma preocupação a menos. Eu digo, ah, então vamos nessa. E foi assim, foi bem louco, porque não foi nada programado de fato assim. Foi, ah, tem que chamar, vamos, isso aqui, ah, eu quero ela, vamos. E aí ligou, ela aceitou, a canção bateu. E hoje é muito bem executada no Brasil inteiro a Incendia com a participação da Marília Mendoza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL